Fala galera, beleza? Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês por esse 2014 aqui no Skate em Roça foi um ano incrível, muitos vídeos foram feitos e cara, muito zoeira, muito conteúdo que a gente tentou colocar aqui no canal eu agradeço a todos vocês por essa força a todos os amigos, muitos amigos meus que nem amam de skate viraram o cameraman do Skate em Roça e muitos até pareciam fizeram umas contas aqui no canal muito obrigado a todos vocês todos os meus amigos que apoiaram o canal a minha namorada também, que me aguentou de mau humor as vezes quando eu editava o vídeo a noite inteira não conseguia lançar, no dia seguinte tinha que estudar o dia inteiro, eu chegava tipo 7 da tarde eu tava morrendo, tinha anos que eu não dormia e não descansava e ela tinha que me aguentar, então muito obrigado quero agradecer a minha família também que sempre apoiou o canal viu como esse projeto era importante pra mim e me apoiou, muito obrigado a todos vocês e também é claro aos 24 mil inscritos que a gente tem aqui eu nem acredito que tanta gente assiste essa zoeira toda que a gente faz aqui no canal, muito obrigado a vocês aos 24 mil inscritos que acreditaram no Skate em Roça curtem o que a gente faz por algum motivo, muito obrigado mesmo galera por estarem aqui com a gente e bom, vocês pediram lá na página do Skate em Roça que a gente terminasse o ano com os melhores momentos de 2014 e antes da gente ir pra esse especial eu quero responder uma pergunta do William Martins que ele pediu aí pra eu falar os planos do Skate em Roça pra 2015 e bom galera, a gente vai ter muitos quadros novos muita zoeira acontecendo mas isso eu prefiro deixar na surpresa quando vocês menos esperarem pá, já tem um monte de telecups aí na sua cabeça então vai ser surpresa os quadros novos mas vão ser muitos galera o que eu posso adiantar pra vocês é que os quadros antigos vão continuar todos o So Pressão eu pretendo acabar ele em julho agora do ano vou ter até em 6 meses correr atrás pra gente terminar este quadro o mais rápido possível pra, sei lá, a gente fazer uma segunda temporada em breve colocar novas mamobos mas esse So Pressão eu quero ver se eu termino no máximo em julho e as biografias que vocês me pedem muito galera do Bob McQuist, do Luan de Oliveira, do Tony Hawk eu vou correr atrás de todas essas biografias a do Bob McQuist roteiro eu acabei semana passada galera o roteiro tá prontinho lá tudo escrito que eu tenho que falar só falta mesmo gravar mas como vocês devem estar percebendo eu não tô no meu cenário normal eu tô de férias uhul de férias mas não tô descansando tô correndo muito atrás das coisas aqui do canal pra poder trazer o melhor conteúdo possível e claro, andando de skate que nem um condenado aproveitando que eu não tenho nada pra fazer pegar todo o meu tempo livre tô me dedicando mesmo ao skate, ao canal eu espero que eu consiga evoluir bastante nos dois mas como eu tava dizendo tô de férias não tô no meu cenário normal de gravar então não posso gravar biografia agora hoje mas no começo de janeiro eu vou lá eu vou gravar o vídeo e no máximo final de janeiro a biografia vai estar no ar aqui do Bob McQuist e é todo mundo onde ele vê eu vou correr atrás em fevereiro quero ver se no máximo março, abril eu já consigo lançar essa biografia porque eu sei que vocês querem esse vídeo eu também quero descobrir mais sobre a vida dele então a biografia do Luan não vai demorar tanto igual a do Bob McQuist espero que no máximo março, abril, já tenha aqui a biografia do Luan também então não perca galera e fora isso todos os quadros que a gente já faz vão continuar o Skate Rost, tutorial, vídeo falando de profissional o Sobre Ação que eu já falei, as biografias tudo vai continuar aqui no canal como eu já disse, montei os quadros novos que vão vir de surpresa pra vocês eu espero que vocês gostem muito do conteúdo que a gente tá preparando e nos melhores momentos que a gente vai passar eu preferi pegar aqueles momentos mais engraçados mais nonsense aqui do canal então eu acabei que eu não peguei aqueles momentos sérios tipo falando de profissional que apesar de serem vídeos que eu gostei muito achei que não ia dar ritmo ao vídeo que eu preferi fazer um vídeo mais engraçado de melhores momentos um vídeo que eu queria muito que tivesse nos melhores momentos eu não pus é claro, a biografia do Rodney Marley é um vídeo que foi muito especial pra mim foram seis meses trabalhando lendo o livro do cara traduzindo entrevista deu muito trabalho pra fazer esse vídeo da biografia e acabou que inspirou até o meu rolê saber da vida dele saber como que ele fazia pra treinar isso inspira muito então foi um vídeo que fez muito bem pra mim ter pesquisado sobre ele então é um vídeo muito especial esse vídeo do Rodney Marley infelizmente eu não pus nos melhores momentos mas só porque ele não é engraçado então peço a você que ainda não assistiu a biografia do Rodney Marley que clique aqui é um vídeo de meia hora que a gente conta detalhadamente toda a vida do Rodney desde o dia que ele nasceu até o começo de 2014 que foi quando a gente lançou o vídeo e depois no mês de 2014 a gente ainda fez um vídeo contando o que que rolou nesse tempo que ele também tá aqui no canal então se você ainda não assistiu vai lá agora confere lá o vídeo depois volta que agora a gente vai aos melhores momentos de 2014 é isso galera quinta-feira que vem já tem vídeo aqui no canal muito obrigado por esse ano galera feliz 2015 pra todos vocês e valeu fala galera fala galera fala galera beleza? falando de pista sem espaço essa aqui pelo menos o cara foi criativo que ao invés de fazer a pista na horizontal ele fez na vertical empilhando os obstáculos estilo tetris sabe ah essa rampa fica aqui agora a gente encaixa essa escada aqui essa porta vai cair aqui faz a 45 por cima pinta tudo de vermelho e ninguém jamais vai utilizar esse troço mas você vai passar o vídeo todo aí parado ai rapaz putz cara errou 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 o skatista morreu na hora por causa da força do impacto chegou a revolução do esporte nova rampa snack jack vert 3000.5 da polishap agora você vai poder se divertir no conforto do jardim da sua casa com snack jack vert 3000.5 você será um novo Tony Hawk essa rampa me ajudou a minha vida antes eu era totalmente deprimido eu não conseguia mandar nenhum óleo mas depois que eu comprei a rampa snack jack vert 3000.5 olha só isso uou com apenas 3 sessões semanais eu me tornei um grande profissional estudos comprovam que snack jack vert 3000.5 faz você evoluir até 41 vezes mais que o normal e emagrece mais que uma ida academia não perca tempo garanta já a sua ligando para 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 26 sendo de alfa e ligando nos próximos 5 minutos você ganhará inteiramente de graça um caminhão betoneira rampa snack jack vert 3000.5 é mais um produto polishap robo de ombro para rodar o skate bem mais fácil vai bater agora o martelo aí então juntando todas essas dicas você vai bater o martelo então juntando todas as dicas você vai conseguir fazer o half cab heel flip é isso galera espero que vocês tenham conseguido aprender mais uma manobra então é isso vai juntinho o domino tá de sacanagem velho então é isso galera espero que vocês... só cortei um pouquinho o cabelo né e fazer tanto tempo quando cortava o cabelo que eu registrei esse momento de alegria pra vocês e se você tiver tanto mal gosto quanto eu eu preparei um rápido tutorial pra você aprender a fazer esse corte olha só uma tomada adeus sob pressão o que que a gente vai fazer agora? o que que a gente vai fazer agora? e ele fez o conceito do skate desdobrável e ele fez o conceito do skate desdobrável e ganhamos uma versão exclusiva pra mostrar pra vocês e aí 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 e aí